Olá, seja bem-vindo ao Natural. Hoje nós vamos falar dos benefícios da vagem para a nossa saúde, pois para quem não sabe, ela pode te ajudar e muito. Bom, as propriedades são, em termos claros, a vagem é um delicioso fruto verde do feijão, mas muito além do delicioso sabor, a vagem também possui riquezas em vitaminas e minerais, repletas de vitamina A, C, K e B6, além também do ácido fólico. As vantagens são igualmente carregadas com os minerais sílico, cálcio, magnês, ferro, cobre e também potássio. O seu consumo também vai garantir expressivas quantidades de fibra, o que é excelente para você que sofre com prisão de ventre e constipação. Bom, um dos seus benefícios também é que fortalece o sistema imunológico. Por ser rica em vários antioxidantes, como vitamina C, o consumo da vagem é extremamente benéfico para o fortalecimento do seu sistema imunológico, prevenindo, assim, gripes e resfuriado, o que é uma ótima dica nesse período que estamos passando de coronavírus, estarmos sempre com a nossa imunidade alta. Também ajuda a controlar a diabetes. Alguns estudos mostram que os elementos da vagem podem ajudar a prevenir a diabetes, exercendo, assim, uma grande influência hipoglicêmica no seu tratamento. Também ajuda a prevenir câncer de colo e também ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, graças ao seu alto nível de flavonoides presente na vagem. Seu consumo é capaz de ajudar a reduzir os riscos de doenças cardíacas. Assim, previnam-se mais variadas condições com a sua ingestão, como ataque cardíaco ou até mesmo palpitação. Fique longe de tudo isso, consumindo aí a vagem diariamente. Garante também uma gestação saudável. Por possuir grandes quantidades de ácido fólico, a vagem traz benefícios também para as gestantes e seu bebê. O ácido fólico será responsável em auxiliar o pleno desenvolvimento da criança, protegendo aí enquanto ainda estiver no útero de sua mãe. Também ajuda aí a prevenir a degeneração ocular. O consumo da vagem garante ao nosso corpo carotonoides, que previnem a diminuição da visão. Ou seja, se você tem problema de vista, é sempre bom estar consumindo a vagem. Alivie as constipações, como falei anteriormente, pois consumir a vagem é dar ao corpo uma grande carga de fibras, que auxilia no processo digestório e também intestinais. Olha que interessante! E você deve estar se perguntando como consumir a vagem. Existem aí várias formas. Quem já consumiu vagem sabe que este é um alimento que cai bem com quase todo o preparo. A vagem pode ser utilizada como salada em pratos frios, mas também é uma ótima pedida para pratos quentes. Fica ótimos temperados apenas com azeite de oliva e uma pitada de sal. Ficam boas em omeletes, em sopas cozidas, como arroz e com cenoura. Bom, você já sabe que várias são as saladas e várias são as receitas que você pode fazer com ela. Então vamos nos beneficiar, tendo assim mais saúde. E aí, gostou do nosso vídeo de hoje? Já é inscrito do canal? Se não for, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para que todos os dias você receba aí no seu celular vídeos novos. Te espero então no próximo vídeo e não sai desse aqui sem dar o meu like. Espero de verdade poder contar com o teu like. Até o próximo e tchau, tchau!